O que é o meu aluno? 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 O meu aluno? O que é o meu aluno? Vou segurar o tabuê, deixa eu mostrar pra vocês, deu? Então, vamos começar. Então, a outra, tá? Nessa posição aqui, ó, ele segura no pé, tá vendo aqui, ó? Tá? E que eu ganho, então, em qualquer instante ele pode mexer na frente, tá? Só que eu vou fazer a base aqui, tá? Vou chutar pra fora, ó, bem devagar, chutei pra fora e cortei. Tá? Vou vir pra ele. Tá? De novo, ó. Travou, tá? Tá? Então, ó, tá? Travou, vou fazer a base, tá? Chutar bem devagar pra fora, pra vocês verem, ó. Calvantei, ó, 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 tá? Voltei. Tem alguma dúvida? Se não quiser perguntar, pode perguntar. Depois que alguém tiver com a memória agora, pode perguntar depois. Tá?